Música Hoje eu vou fazer uma receita bem tradicional aqui no estado de Goiás que é típica também da quaresma que é o feijão refogado com bastante alho na banha de porco aqui já tem o feijão cozido, al dente a gente deixa ele bem firme tipo aquele que prepara para feijão tropeiro então ele já está escorrido o caldo dele eu reservei porque eu vou preparar um molho de ovo para acompanhar só lembrando que essa receita do molho de ovo está no canal, viu gente? então eu vou começar aqui colocando uma frigideira no fogo mais ou menos uma colher de sopa de banha de porco a banha aqueceu eu vou colocar aqui três dentes de alho picado é bastante alho mesmo vou deixar ele dourar vou colocar sal a gosto e já vou vir com o feijão quem quiser colocar colorau pode colocar mas eu vou deixar ele da forma que está aqui então vai ficar um feijão mais branco quem quiser pode também colocar cebola aí o tempero vai ficar a gosto ó, aqui eu deixei refogar por volta de três minutos não pode deixar tempo demais porque senão ele vai começar a desmanchar então ele já está chiando está lumiando porque tem gordura suficiente agora eu já posso retirar do fogo para acompanhar eu já deixei pronto aqui o arroz branco e o molho de ovo com caldo de feijão que é uma receita que é bem conhecida aqui já no canal então está pronto o nosso almoço que por sinal hoje está bem simples mas bem sugestivo para esse período de quaresma e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti